Ainda não sabemos se vamos competir ou não, mas o robô vai estar ok. O Jamanta pode arrancar esse parafuso em dois palitos. Ah, é assim que eu gosto mesmo, hein? Ai, sim, hein, cara? Vai montar um? Estamos escutando aqui, cara, para fazer um super poderoso caseiro. Minha talibã... Ai, começando mais um vídeo aqui. Para você que não viu o vídeo ontem, deu uma olhinha, hein? Teste do chibata, letra J, vendeu o amistoso. Ih, o Jamanta vai ligar agora. Pô, o teu é bonitão, cheio de ledzinho, mano. Esses led são obrigatórios aqui no Brasil, né? São. Lá fora, não. Tá vendo? É outra parada que eu tomei um pau. Tive que botar um ledzinho do nada no meu robô. Não, bonito fica, lógico. Vai batendo o bichão lá? Tadinho no 14, já apanhou tanto. Aí, ó. Olha que da hora, mano. Ele fazendo a corvia, velho. Você é louco? Por fora que a arena tá meio desnivelada, você tá ligado? Tem que tomar cuidado. Ela tá, ela tá, ela tá streetbots. Caramba, mano. Tá muito de hora, velho. Tá louco? Abriu 14, mano. Ah, tá arredondinho, velho. Robô? Que isso, mano. Pô, esse robô tem que ir pra gringa, velho. Caramba. Tu viu? É, Ratão? Muito 10, cara. Filmou ali o teste? Filmei, filmei. Você é louco, mano. Sensacional, sensacional. E essa jogadinha que ele dá de lado assim, ó. Então, mano. Inércia da arma, né, velho? Ah, é muito bem. Ah, mas girando. Gira quantos RPM, essa arma aí, ô Henrique? É, 9.5. Mano, 9.5 é muita coisa, velho. O Chibata é 5.000. Acho que agora é 11.5. Isso, mano. É muita coisa, velho. Mano, 11.5 destrói qualquer coisa, velho. E ali é Radox, mano. Muito louco. Olha aí, galera. Essa arena... É que o horizontal, ele não pode ser tão rápido. Olha só que da hora. Se ele for muito rápido... Se ele for muito rápido, ele fica louco. O Sombra Feather, o Sombra Feather, chega a quase 20. É muita coisa. Isso aqui é com isso, bicho. É muito ruim. Olha só, galera. Como é que ficou aqui? Mano. É feio, né? Mano, eu pago mó pau pra esse robô. Eu não sei porque esse robô me destruiu, mas ele bate muito forte, velho. Olha só. Ele bate muito forte. Apesar que, mano, qualquer robô que eu só ver também, mano, é o Sombra pra mim é um robô sensacional. Um monte de robô paga o pau também. O Toro, o Toro é sinistro. Bicho, aguenta a p*** pra caramba. Cara, que da hora, velho. Vamos trocar as baterias do meu. Vamos fazer as coisas que tem que fazer. Vou gravar aqui com a letra J agora também. Vai rolar um videozinho lá no canal dele. Vai ser da hora. Ô, o Leandro contando história aí, falando. Ele me enganou, velho. Falou, não. Você vai lá no Jairão, ele vai resolver tudo. Ele corta pra você, faz os furos. O Ratão perguntou assim. Não, mas ele consegue fazer forno, o Ratão. Ele tinha que ficar de precisão. Só que não tinha nenhuma máquina pra usinagem que era fazer. Ele tem a máquina que... Não, ele tem o torno. Ele tem o torno, mas ele usa pra negócio de motor, velho. Só pra você ter uma ideia. Na hora de fazer o buraco, era eu que segurava a peça e ele que vinha furando. Aí o Ratão assim. Não, mas vai dar certo. Ô, Ratão, eu fiz Senai, mano. Mano, e eu acreditando. Confia. Mas na hora não casou de jeito nenhum. Mano, na hora de botar os furos. Ah, esse aqui, cadê o furo? Não tem. Esse não tem. As laterais tinha... Eu coloquei duas invertidas. É? E furei retinho. As duas invertidas não entrava nem a pau. Assistindo o vídeo, eu falei, não, não pode ser, mano. O cara tá aqui. Não, mano, aí. Eu fui um dia. Aí. Aí que você entrou, hein, Godapir. Não, foi ridículo, velho. Ele chegou, ele tem a ferramentazinha lá de Y, X e Z. Babotou. Mano, a parada foi sozinha. Foi caralho, velho. Tá de sacanagem. Em 20 minutos. Nós demoramos... 20? Foi 5, não foi? É muito rápido, velho. E a gente lá... Mano, o Jairão trabalhou o dia inteiro. Daí a tarde toda, o cara não... Meia-noite saímos. Eu só arranjo e bobo os outros. Não, mas eu vou levar pro Jairão pra fazer o motor do meu carro. Aí eu... Pensei que você ia levar pra ele, você vai levar mais um problema. Não, mas pra ele... O meu problema é a solução pra ele, pô. É. Esse é o problema que ele sabe resolver, né? Pô, cadê o teu robô? Tu tá montando teu robô? Mostra teu robô, pô. Porou, mano. Senai. Não, o cara fez Senai, pô, mano. Ele pegou o nome do Senai lá embaixo, velho. Tá saindo, hein? Ó o robôzinho dele, pai. Quantos quilos o teu? 5. 5,4 cento. É. Isso aqui é protótipo, né? De quanto? Não, as inagenzinhas que ele faz, filhão. É usinagem. É, pô. Ele faz nas maquininhas dele lá, filhão. Aqui é 3D. 3D, 3D, não. E tem mais, ele cavou. Não é fono dado. É pra tirar peso. Pois é, ele cavou. Pra tirar peso e manter a estrutura, ó. Tá aí, ó. Que lindo. Aí, esse aqui é o projetinho dele, que ele mesmo tá montando. É. Chique, né, mano? A imagem das usinagens. Isso aí tem senai nas usinagens. E tem as ferramentas. E tem a ferramenta, né? Vai se tornar um esporte. Vai ficar muito... Já é, pai. Já é, já é. Nacional, brasileiro. Mano, eu tô tendendo pra usar isso aqui. Não sei não, hein? É, tem que... Você viu lá o problema, mano? Meu motor lá chegou sem grau fácil. É, mas eu gostei das polias do carro dele. Ele tem um motor pra quatro rotas com a polia legal... Mano, por isso que eu tô te falando, velho. É, aquele sistemazinha dele é diferente. Ele usa... Cadê? Tá com ele aberto ali, não tá? Vamos lá ver, vamos lá ver. Ô, 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 letra. Oi. Tu viu o meu robô? O meu? Não vi, não vi. Cadê, pô? O meu tá... Acho que o dele também tá aberto aqui. Aí, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o meu aberto. Tá aberto. Olha que da hora. Ficou muito tolo. Então, mano, mas... Tu não... Tu não... Não tem como tu ir ali no carro e fui e comprar peça de robô, entendeu? Eu vi o trampo que você deu por causa das engrenagens. É, tudo adaptado. Aí, no caso aqui, cara, essa correia adora estourar. Qualquer coisa, essa correia estoura. Ela é 300 e quanto? Putz! Aí, eu tô tendendo a usar corrente, mas, por enquanto... Entendi. Tamo mantendo o peso. Mas, cara, é bem simples, ó. Motor da arma, certo? Motor da locomoção A, motor da locomoção B, ou seja, direito e esquerdo. Um ESC pra controlar a arma, um ESC pra controlar um motor e o outro ESC pra controlar o outro. Chave geral e receptor. Acabou, mano. E as baterias. E a treta aí... Não tem mistério. É fazer tudo isso e aguentar a porra, né? Pra não ficar chacoalhando dentro. Hein, Henrique? O segredo da batalha de robô é o robô que sabe apanhar, né? Sim. Porque se isso aqui chacoalhar aqui dentro, já era. Tem um robô que sabe muito apanhar que é o Touro Feder. Mano, que robô que eu já... É o que eu mais vejo apanhar. Não, é que o Touro Feder... Vem do Touro, né? O Touro Middle, que é só touro. É. Ele era um robô que apanhava muito. Mano, o Touro... Depois que você dá uma olhada, da PUC-Rio... Apanha demais e o bicho não desliga, velho. Touro contra o Federal... O General lá. Ele apanhava, apanhava. Aí você tá vendo aqui? O original dele, ele usa dois forks pra cá. Só que contra mim, ele bota isso daqui. Aí ele vira counter. Por quê? Mano, eu bato nessa chapa, eu não consigo fazer nada. Caramba, ela amortece legal. É. Aí ele bate na minha arma, me levanta. E corre o risco de arrancar a minha tampa. Entendi, entendi. É. Então é assim, você tem que pensar num projeto pensando nos outros também. Então você tem que aprender a apanhar e tem que aprender a alterar os outros. Então, mano, é uma balança. Entendeu? Aí vai sistema de locomoção. Ele usa a taxa de redução. Eu uso tangenciado. Então é um motor que gira em alta velocidade, que gira a roda. Só um atrito na roda aqui. Isso. Que aí não tem engrenagem nenhuma. É, mas sabe qual o problema? Eu fico muito exposto. Se eu tomar uma por... E qualquer coisa ia sair de ângulo aqui, eu perco a locomoção. E se o robô parar, é desclassificado. Dez segundos, né? Dez segundos. Dez segundos. Contou, não se mexeu, já era. Isso independente se a rodinha deu problema ou se ele encavalou numa sujeira ou num resto de um outro robô. É. Lá nos Estados Unidos, tem como você apertar um botão, aí vem o flop lá, né? A cada um tinha um nome. É, um stuck. Aí ele vem e tira, mas só tem direito a uma vez. Ah, legal. Se você ficar preso na parede, você aperta o botãozinho, aí vai o robôzinho e tira você da parede. Entendeu? Entendi. Mas é só pode uma vez por batalha. É só pode uma vez. Porque às vezes a batalha tá emocionante e ele trava na parede assim, de ladinho, pô, pode continuar, não pode? Entendi. Então, é da hora. Aí tem essa última chance. É. Que da hora. Não, os motores são brutos demais. São, mano. São brutos. Mas, cara, é tudo, ó. Isso aqui é de carrinho de controle remoto, é um Leopard. Esse aqui é um Scorpion, que é de helicóptero, né? Acho que esse daqui é de avião. É de aviãozinho. Esse daqui é de carrinho de controle remoto. Esse daqui é de carrinho de controle remoto. É esse aqui é de carrinho de controle remoto. Esse daqui é de aviãozinho também. Não, esse daqui é de aviãozinho também. É parecido. Qual bateria que você usa? É que o genérico é mais barato. Mas funciona, né? Funciona. Não, eu tenho lá os ESC genérico também, pô. Não, mas é o motor. É a mesma fábrica. Mesma fábrica. Mesma fábrica, só não tem nome. E o aquecimento aqui dentro, cara? Então, essa é uma coisa que a gente tá aprendendo. Por exemplo, eu peguei aqui minha câmera térmica pra ver e eu peguei e, tipo, eu fui lá em cima rapidinho, voltei e quando cheguei tava 80 graus. Então, eu estimo que ele passou dos 100. Nossa. E isso é ruim. Isso é ruim, entendi. Então, é uma coisa que eu tenho que rever no projeto, entendeu? Os motores, as bobinas até suportam legal, mas já o ESC já não, né, cara? Os mosfetes... Mas aí que tá. Por exemplo, esse ESC aqui, ele tem cooler. Certo. Ah, então é cooler. Só que aí, eu tirei o cooler. Porque caía detrito, ele tomava porrada, aí ele se quebrava e travava. Era pior ainda. Só que a batalha só dura 3 minutos, né, cara? Ah, então dá. Dá. Então dá. É isso que a gente imagina, entendeu? Entendi. Cara, que top. Muito louco. Muito louco, cara. Ah, e você vê, ó. Aqui, no caso, são duas baterias de 4S que o pessoal da... O Fagner arranjou pra gente, né? Legal. O pessoal da E-Force. Aí, no caso aqui, é 4S, 4S. Eu liguei e virou 8S. Então, eu tento extrair o máximo de brutalidade possível. Mas, mesmo assim, esse daqui ainda gira muito mais. Você viu, né? Vi, vi. É. Cara, você vai ligar o seu depois pra gente ver? O meu eu já liguei. A gente vai pra luta. Tem vídeo. Ele já fez o teste no dele, eu vou fazer no meu. Vai dar uma carguinha na bateria? Tá carregando lá já. Boa. Esse motorzinho aqui, eu vi naqueles carrinhos que chega a 100 e poucos, uma porra. É um pra oito, eu acho. Um pra seis, né? Esse motor. Não, é muito... Eu tenho um um pra cinco. Muito bruto. Eu tenho um motor que eu duvido esse tamanho, que era de light. É só latinho de Coca-Cola, né? É, então. A correia você tem que levar várias, porque se for estourando... Então, eu levo várias, porque a minha estoura muito fácil, velho. A dele eu já não sei. A tua correia estoura? Então, ela não... Aqui, ó. Essa daqui eu nunca troquei. Essa daqui eu troco mais ou menos regularmente. Ela não estoura, ela deforma, porque aqui aquece muito, porque ele é muito rápido. Aí ela vai deformando um pouquinho, aí volta meio... E o atrito também, né? Porque cada chapuletada que ela dá, até ela ganhar velocidade aqui, o motor tá esquentando aqui, né? É, então. É porque, tipo, ele também é uma correia um pouco... Eu não sei se é a mesma do... Tá, não. Só deixa eu querer. Ah, não. É a mesma. Que é micro-V. Tipo, o micro-V, o bom do micro-V é que ele desliza um pouco, então ele amortece a batida. É, a minha é micro-V, ó. É só que, tipo, como ele desliza, ele aquece mais. É uma troca. Quando bate, ela freia... Não fica chapuletada na cara do motor, gente. É. Tem um pico de corrente do motor também que pode dar ruim no éxito, né? É, então, exatamente. O micro-V, ele dilui um pouco isso. Só que ele também escorrega. Escorrega aquecimento. Mas, assim, todos eles usam de aliado, galera, a energia cinética. Porque fora o motor que tá exercendo potência o tempo todo, você tem o peso da arma que tá ali acumulado nessa rotação toda, né? É, a energia cinética é tão forte que muda até a física do robô. Você viu ele fazendo curva? Não é normal ele fazer ele levantar. O meu, como ele gira pra um lado, eu tenho que compensar na outra roda pra andar em linha reta. E na configuração do controle. Porque senão ele vai sempre tender pro lado que tá girando. Entendeu? Esse aqui, o seu, Rato, se ele virar de ponta cabeça, ele continua andando? Continua igual. Esse aqui é a mesma coisa? Esse aqui não, ele fica com... Ele fica, então. Ele fica a moto tartaruga dele. Só que eu tive um problema com isso na última competição. Eu não consegui desvirar muito bem. Entendi. É, mas é o estilo dele. Tipo, dá um jeito talvez de frear a arma e acelerar rápido de novo pra ele conseguir ter um balanço. É que ele é muito pesado pra fazer. Tem uma galera que faz isso. Biton é mais comum. Minha estratégia pra desvirar é bater na arena. Entendi. Bater de ponta cabeça e desvirar. Então tá bom, tá. Tadinho do dono da arena, né? É, então. Não, a arena tá com dó da arena. Tá com dó da arena, né? Você não sabe quanto custa pra fazer pra luta nessa arena aí, mano. Você é louco. E o seu, Ratão, só tem só dois pneus, cara. Dois pneus. Aqui ele vai arrastando a ponta no chão? Vai arrastando a pontinha no chão. O que é isso? O dele é muito da hora, mano. Porque o dele é um motor com a caixa de redução e um eixo, né? Certo. Aí, no caso, esse eixo tem duas polias que, mano, se ele perder uma locomoção, ele tem a outra. Então essa é a vantagem. Essa é a vantagem dele. Tem duas vantagens. Tem uma tração melhor, né? Porque você tá dividindo o peso por quatro, de vez por dois e você tem redundância, né? É, o que que acontece? Ele quatro por quatro aqui, ele tem mais agarro no chão e, mano, quando esse robô vem a milhão... E bate pra porra. O combo dele é vir a milhão e bater. O combo do meu é girar pro lado que tá tendendo a... Eu também. É. No final, tudo vira a milhão e bater. Quem dá a melhor batida ganha. Quem dá a melhor batida ganha. Esse é o esquema. Fantástico, cara. Muito 10. A rota do ratão aqui é um pouco mais rígida, né? Uhum. Tipo, esse material... É vulcanizado. Vulcanizado. Certo. Eu usei uma roda mais mole, só que ela desgastou muito usando esse sistema tangenciado. Então eu mandei fazer uma mais fininha, vulcanizada e tá aguentando bem. E fica as marcas aqui, ó. Até da... É. Do dente ali, né? Do atrito ali. Isso. E essa daqui é bem mais macia. E essa daqui é bem mais macia. Eu uso ela mais macia pra absorver mesmo o impacto no... Pra não ir pra... É... O impacto em cima do eixo. E essas peças? Vocês conseguem como essas peças aí, cara? Você liga nas empresas lá. Ô, você faz uma peça, um quadrado pra mim? É um pouco complicado eu mandar usinar hoje, porque a usinagem ganha dinheiro em quantidade. Certo. Quantidade e peça maior. Então quando você chega pedindo pra usinar uma pecinha dessas, os caras... Porra, eu não vou ganhar dinheiro com isso, porque tem a hora homem trabalhada, né? Entendi. Então é muito complicado. Mas a gente tem uns parceiros, tipo o Enéas ali, ó. Que, mano, me ajudou demais semana passada. O Enéas... Cara, o trabalho de uma semana ele fez em um dia pra mim. Galera, o Enéas, ele mexe com o torno CNC. Ele transforma os tornos convencionais em torno CNC. Também. Me sente alvenagem, né? Fica muito louco. E o seu robô? Tá onde? Tá ali, tá ali. Bom... Ó, tu robô. Vamos ver o robô dele. Vamos ver o robô dele. Aqui, ó. No caso ele usa, ó. Fibra de carbono. Fibra de carbono. Isso aqui é o HMW, não é? No corte água. É o HMW. É o HMW. Ah, esse. É alumínio 775. Esse HMW aqui seria quase que fosse uma tábua de carne. Bem parecido. É um plástico de ultra alta densidade lá. Então ele consegue absorver bem. Aí ele amortece a batida sem danificar muito o robô. Sim, a intenção dele é deformar, lascar um pouquinho, mas não passar o impacto pra a estrutura principal do robô. Entendi. Não pode, eu não posso colocar, por exemplo, uma toalha de crochê em volta do robô pra outro robô enroscar e travar. Ah, tem uma regra de emboscamento lá. Nem jogando. O cara é do Soul Blazer. A ideia é boa. Mas não pode, não. O cara é do Soul Blazer e tomou uma comida de rabo na NHRL. Porque ele fez isso. É? Tipo, ele colocou umas farfinhas, uns negocinhos pra proteger contra o horizontal. Esse negócio caiu e enroscou no horizontal. Nossa. Sabe, mas isso pode contra drone. Por exemplo, na Noir Walker, pelo incrível que pareça, drone pode competir. Caramba. Então o drone, ele chega na arena, por exemplo, na arena igual a minha, fica voando e a maioria das armas de drone é fogo. Nossa. Então se você viu, tipo, Spitfire, mano, foi avançando e a gente nem acreditou, não foi? Ah, é que ninguém alcançava aí. Mas aí, sabe o que o robô fez? Foi lá no mercadinho da tia, comprou uma varetinha, amarrou no robô e ficou, ó. Pescando lá. Pescando. Pescou, véi. Pescou, agarrou no drone, derrubou o drone, aí quando o drone caiu no chão, filhão, já era. Já era, vira porra. Já era, o cara teve que apertar o botão, senão ia perder o drone. Essa tua ideia fazia igual um airbag. Quando bater, saiu um negócio de claveiro. Mas então, você pode usar um airbag como arma. Entendi. Mas o airbag, ele tem que cuspir a arma, entendeu? Entendi, entendi. É, tem, pelo menos lá fora eu vi a galera usando airbag, projétil. Aquela sua ideia daquele treco de matar a vi... É do pino de CO2? É do pino de CO2, pode. Pode desvirar o robô, mas todas as vezes. Com mola, tipo... Você faz a molinha, aí tipo, você rosqueia ela, prende pra baixo, aí você solta a molinha e joga o outro pra cima. Aí você rosqueia pra baixo. Ah, caralho. Porque você vê aquelas carabinas de pressão, mano, aquelas do CO2, que tem uma força absurda, cara. E aí, filho? Não, e aqueles pino de abater gado, que você tinha falado a ideia, mano, aquilo ali eu acho que... É um monte de gado. A gente fez a usinagem, a gente tava projetando, aí baseado no 3D, faz a usinagem e bate por cima, assim. Só que em vez de pôr, a gente tira. Não, e era um saldo, que era uma coisa que faz, aí a gente faz as cavidades. Eu vejo muito no projeto do pessoal, pela falta de... Dessa parceria com a usinagem, o pessoal faz o mais simples, né? Tipo, assim, uma chapa que pode ser cortada no corte d'água e já tá pronto. Ficava muito mais bonito, muito mais robusto e com encaixe, mano. Dá pra fazer até uns encaixes na chapa, que nem madeira. Você vê os caras montando madeira sem nada, sem parafuso, sem nada. Dá pra fazer a mesma coisa. Mas aí você, com a usinagem, você consegue fazer de um jeito diferente, como eu fiz aqui. Uma peça só, daí tira o material por dentro, para aliviar peso, o encaixe da bateria mais... E outra, como usinagem precisa, você esquenta o pino, cara. Esfria a peça, põe o pino aqui, pô, já acabou, nunca mais sai daqui de dentro, cara. Você nunca viu batalha de robô, meu amigo. Pra botar esse pino pra fora é dois palitos. Eu fui aprendendo, eu tomando porra, meu amigo. E aqui, usa o mesmo sistema de redução daquele ali. Você usou um sistema de redução aqui. É, um redutorzinho, eu não vi como é que é o caixão, né? É, tem um cachorro que tá no carro? 16 pra um, namorado. 16 pra um. 16 pra um. 16 pra um. Olha o tamanho da bateriazinha que ficou aqui. Aqui falta arma. Falta arma. A arma no meu vai ser uma por baixo e uma por cima aqui. Girando também, parece que eu puxo e bato. Legal. E o motorzinho vai aqui. É, tipo assim, desenho... É um projeto diferente. Então qual é o calutor do projeto diferente? Ninguém sabe. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem acréscimo de peso. Tá, não deixei lá. Se você deixa de fazer algumas coisas. Por exemplo, se você deixa de usar rodinha e faz um robô que anda, que é o que chamam de walker, você tem acréscimo de 50% do peso. Não precisa ser exatamente walker. É, não precisa. É uma locomoção não convencional. Desde que você não use uma roda desse estilo... Pode ser tentáculo, aranha, qualquer coisa. Tem gente que usa a inércia da própria arma pra se mover. Aí, cara, 50% de peso numa batalha de robô faz muita diferença. Então você vê o robô mais largo, mais robusto e tal, mano, ele vai ganhar. Porque a arma dele é mais pesada, ele tem mais defesa. A carapaça dele é mais... É. Então, por exemplo, na Norwalk tem um robô chamado Drup, que eu pago o maior pau pra ele, porque ele realmente anda. Ele usa a inércia da arma dele pra levantar e fazer assim, mano. É muito da hora aquele robô. Sabe como ganharam o dele? Como? Lançar chamas. Ele é muito devagarzinho, aí lançar chamas só fica atacando fogo dele e derreter ele. Mas e naquele robô? Mas ele deu pau no Twin Beast, esse Drup aí. É, então, pegou o Twin Beast, mano, é um dos melhores robôs que a gente tem no Brasil, da categoria B2, e lutou contra o Drup, velho. Nossa, foi mastigado. Porque parecia um guatini lutando com um leão. Nossa, cara, que louco. Bizarro. Assim, eu ficava assistindo com o meu filho, com as batalhas de robô, né? E a gente pagava um pau no Minotau e todo, e ficava assistindo. E tem uns robôs que entram lá que não tem nada a ver, mano. Tipo, uns dinossauroszinhos, os negócios. É, é. Que a gente sabe que os caras... Não sei por que os caras não estão lá. Ah, é entretenimento. É que, tipo, tem que saber que BattleBots é reality show. Chega uma Peppa Pig lá, andando lá. A taxa de empresterimento deles lá. Tem. Tem deles que é uma caixa de pizza. Mano, é uma caixa de pizza. Tem, por exemplo, na Noroco tem um micro-ondas. Ah, mano, é um micro-ondas. Um micro-ondas, ele botou uma parafusadeira. Isso. Um ovo cozido dentro pra explodir. É, não, eu nem insistia lá. Mas era uma parafusadeira da DeWalt com uma laminazinha assim, mano. Tá lá. E, mano, fazia a festa da galera. Porque quando batia no micro-ondas, o micro-ondas voava. Boa, boa. Ei, caralho. O micro-ondas voava. O micro-ondas... Tá até a disposição lá. Ele apanhou tanto, apanhou tanto torto lá. Muito hora. Mas é tipo a descontração da galera, né? É, é. Pra quebrar aquele gelo, né? Tem o lance da descontração e tem o lance de competitividade. Cara, muito louco. Entendeu? Então, esse aqui, você tá olhando pra dois robôs que são competitivos mesmo. Tipo, o meu é praticamente uma cópia de um robô que tem quase 15 anos. Que é o Jubileu, entendeu? Esse aí é o filho do Jubileu. A gente fala que é o filho do Jubileu. O pessoal não sabe, mas a gente tem muita tecnologia que aconteceu na época da guerra, né? Então, que foi desenvolvida pra guerra. É. E aqui na batalha de robôs, é um jeito de você desenvolver novas tecnologias e brincando, se divertindo. Entendeu? Batalhando ali, guerrilhando entre os robôs. Aluminio naval e aeronáutico. Então, aqui os meninos vão sacar várias coisas. Até a galera que faz faculdade, faz TCC e tudo. Vai sacar várias coisas que mais pra frente pode estar na indústria, pode estar em... É, por exemplo, o próprio aço radox que a gente usa pra arma aqui, ele tava até comentando, é o que usa no pino de escavadeira, cara. No dente de escavadeira. No dente de escavadeira. Aquela porra não amassa, velho. É, não corrói. E é uma merda usinar aqui. A gente tá com um desafio aí com o Enes pra ver se ele consegue usinar. Mas, cara, a gente pegou duas brocas de tungstener, eu e meu pai. Não, não usina aqui. Pra tentar abrir só o negócio que não tava encaixando. Pô, meu pai gastou de uso do broca, velho. O que a gente usa é 43,40 quando tem que usinar. Entendi. Aí a gente trata uns 45, uns 45. Aqui tinha uma falhazinha que foi que bateu no meu robô, não foi? Na primeira luta nossa. Ah, tinha um monte de falhazinha. Não, mas o teu robô chegou zerado pra lutar comigo. Sim. E o único, assim, ele ganhou de mim em 20 segundos. Nossa. 20 segundos, foi a coisa mais linda do mundo, velho. Eu saí de lá feliz porque a batalha, a p*** foi chibata, velho. Aí, no outro dia, a única falha que ele, não, só lascou aqui assim, só. Eu falei, caraca, mano, o meu robô abriu todo, velho. Meu pai tá até chateado, meu pai chegou ali, ó. Pô, não, mano, aquele robô ali vai destruir o teu. Mano, uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente tem. É, hoje, é muita coisa, é muita coisa. Cara, já era. E, Vídia, já pensaram em colocar Vídia ou ela é muito dura, ela quebra fácil? Não sei. Mano, sabe o que eu pensei? Eu queria fazer, talvez, até um teste, fazer, tipo assim, a arma, que a arma tem que ser pesada, mas uma arma de um material qualquer, vai, alumínio mesmo. E pôr as pontas de Vídia. É, então, tem gente que faz isso. Eu nem sei o que que é isso. Não, coisa aí, o Tombstone, que é o robô da horizontal, da BattleBots, que gerou esse tipo de robô, ele tem uma barra assim, que é uma barra imensa de alumínio e aí põe dois dentes de aço. Sabe o que eu tava querendo fazer? Acho que é esse teste, Felipe. A Vídia é o que vai no torno pra comer os férios. É, eu vi, mas ele parou de usar, né? Ele parou de usar, eu usei ainda o Tombstone. Não, depende da... Aí, ó, 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 temos uma informação técnica do que é Vídia agora, ó. Vídia, na verdade, é o carbonete tungstênio, mas assim, porque Vídia é o nome comercial alemão, que é Vier Diamond, que é como é a gente. E o carbonete tungstênio, ele não é derretido e jogado numa... Não, não é pó. É pó, eles esmagam, jogam no forno e o negócio sai daquela... Mas aquele formato, ele é pra assim, pra sempre, ou ele quebra, ou... É que ele é muito quebradiço, por isso que é um problema, porque ele não aguenta a pancada. Ele corta, ele exige ao calor, muito ao calor, mas assim, pancada não é com ele. Aí corre em fé, ué, teria que ter uma informação. Mas se for um negócio, sabe o que eu tava pensando? Tu já viu aquelas bolas azul que tu joga no chão e ela sai clicando, explodindo? Eu me esqueci, eu tava querendo fazer aquela parada... Eu acho que aquilo ali é a mesma coisa que vem no fósforo, né? É pólvorazinha. Eu tava querendo fazer uns dentezinhos de pólvora só pra botar aqui assim, ó. Pra quando bater, bum, tá ligado? Mas como é que eu vou passar no aeroporto com isso, velho? Turquistênio, turquistênio não, é... Era o... Magnésio. Magnésio, foi magnésio. Eita! Aí vai sair um fogo do caramba, mano. Ó, é da hora, meu irmão. Pode tá ali. Magnésio, não, e magnésio puro, ele... A hora que ele chega mais à temperatura, ele pega fogo e fica pegando fogo. Branco, branco, branco. Isso, é um metal que pega fogo. Magnésio puro. Queria fazer um teste, hein? Imagina a arma girando. Não, só pra ter que ter medo. É, 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 é. E é uma luz que vai saturar a câmera de todo mundo na arena. Vai ficar aquela luz saindo assim, ó, pô. Vai parecer que tá vendo um super saiadinho. E eu acho que não vai derreter esse aço. Não, não derrete. É, não derrete. E você sai da vontade de sentar de óculos escuros. É. Toma essa luta com a máscara de solda, assim. Por que esse cara tá com a máscara de solda? Contralando o robô dele. Ô, bonito, hein? Eu queria fazer uns testes assim, cara. Só me falta tempo mesmo. Mas assim, eu tava doido pra botar aqui assim, aí vem. Acabou a luta, vem. Bota outra capinha. Fica da hora. Bota outra capinha. Aí faz um moldezinho pra fazer as capinhas, levar um monte. Mas aí eu vou chegar no aeroporto. Ah, o que que é isso aqui? Pô, o bagulho é inflamado, né? Não, mas é um metal. Do lado da bateria, o pessoal do aeroporto nem vai se ligar. Tá bom com a frente dos caras. Mas se se ligar, eu vou sair de lá preso. Nos Estados Unidos, então. É, não chegou nos Estados Unidos. Ô, ô, vem cá, vamos pra salinha vermelha. É louco, mano. Tem as histórias que as rodas das Fórmula 1s eram feitas. Com uma liga de alumínio com magnésio. Com magnésio. Com magnésio. Só que a quantidade de magnésio era tão grande, que quando o bagulho pegava no asfalto, chegava a temperatura que ele acende, não apagava mais, pegava fogo nas rodas. Os celulares antigamente da Samsung, que não era chassi de alumínio, ela tinha magnésio. O Galaxy, que os caras usam de C4 no GTA. Ah, é o Note 8 lá. Não, o 7 que pegou fogo? Não era antigo ainda. O chassi de magnésio. Magnésio. Que é muito duro, né, cara? Dá rigidez no alumínio e acende, pega fogo. Metálogo pega fogo. Olha, que da hora, mano. Ia ficar muito louco. Parece aquelas Beyblade que você comprava no Camelot, que batia uma na outra e saia... Mas essa Beyblade é diferenciada, né? Mas, mano, vou te falar. A sensação de ter uma parada dessa daqui é como se ter um pokémon. Eu não vou muito louco assim, não. É mó da hora. Tu chegar... Pô, tu chegar... Representatividade, chegar com teu robô. Pô, isso aqui é o meu projeto. Apanhar, aprender com o erro, ir lá, consertar, ir de novo. Mano, meu robô aqui, ele tá indo pra segunda revisão agora. Didi Projeto. Então eu mudei o motor, as rodas, essa parte aqui eu montei. Aí, semana que vem vai chegar uns garfos que eu mudei fazer. Só que eu não vou testar nesse campeonato. Eu só vou testar mês que vem. Então você vai atualizando. Porque o meu, ele vai diferente assim. Aí, dependendo de um cara desse daqui, eu vou inverter, botar os garfos. E eu dou chicotada. Entendi. Você consegue saber com quem você vai lutar e dar uma pesquisada antes? Sim. Por exemplo, a chave do campeonato da semana que vem vai sair agora, essa semana. Entendi. Aí eu vou saber quem eu vou pegar. Entendeu? É mó da hora. Da hora, da hora. É um esporte nerd. Pode fazer um esporte nerd que todo mundo paga um pau. Paga um pau. Paga um pau. Não tem como uma pessoa não ver e não entender o que tá acontecendo. Entendeu? Você vê uma luta de três minutos, você sabe que um vai ter que sair muito ruim e o outro pra ganhar tem que bater. Sensacional. Entendeu? Blende muito a tensão. A gente fica assistindo, a gente assiste um atrás da outra, cara. Deixa eu falar uma coisa. Eu sou muito ligado em ficção científica. Adoro. Agora eu pergunto a vocês, Zinho, qual a possibilidade de no futuro nós termos, acredito que não muito distante, robôs bípedes, lutando que nem do filme. Não, mas já tem já. Mas não tá tão, né? Mas tem a categoria do Japão dos robôs que... É, humanoide. Só que... Tem muita coisa que a gente não sabe. É, tem. Tem que acontecer uma terceira guerra aí pra gente descobrir. Vou te falar. É um projeto fuzilho. Ô, ô, mano. Uma categoria muito foda de sumô. E tu tem um robôzinho de sumô, né? Mano, o robô dele de sumô é muito da hora. A bateria chega o quê? A 60 amperes, não é? Não, eu uso locomoção de light. Cara, de light? Então o pico de corrente é quanto? A gente usa um... Ah, depende do quanto de mão você colocar. Não, mas o seu, vai. É que o meu atual deve botar uns 50, você sei. Mano, é muita coisa, velho. É de imã, o robô? Ele bota imã pra corrar. Não, é, mano. É muito da hora. Os pneus são meio slick, pra grudar. Aí, tipo, um contra o outro. Um contra o outro, hein, mano? Tem que jogar o outro. Pra fora da areninha, entendeu? Tem um circo na arena igual... E eles são muito rápidos. Tipo, esse moleque aqui, ele pilota pra caralho porque ele pilota de sumô. Então o sumô é uma areninha muito pequenininha onde você tem que ir, tá ligado? Eu vi uma batalha dele, eu falei, caraca, mano, por isso que esse moleque manda bem na batalha de robô. Porque eu tava aí da arena ali. Você vê ele fazendo as corvinhas? Mano, é um circo de pequenininho. E ele fica... E é muito rápido, velho. Não adianta também ter uma arma muito louca e não conseguir controlar. Tem que treinar, tem que... É o meu caso, meu amigo. Esse aqui... Essa daqui vai ser o quê? Calma aí. Uma, duas, três... Minha terceira... Não, minha quarta batalha. Essa é a minha quinta. Aí, pô, então tamo junto. Sem dúvida. Porque essa aqui não pode virar... Não, essa quinta com esse robô. Não, você é piloto dos Beatles já, pô. Quinta só essa semana. Ah, ele tá humilde, tá humilde. Esse aqui arrebenta por trás e ele arrebenta aí. É, o problema é acertar a traseira. Vai ver nos comentários... Ah, por que você não pega a rodinha? Tem que combinar com o amiguinho. Tem que combinar com o amiguinho. Ninguém presta a rodinha pro outro, se tiver um... Tem que combinar com o amiguinho, Matinho, né? Pra pegar a rodinha. Então, mano, primeiramente, gostaria de falar que eu adorei a cabeça desse maluco aqui. Era pra ser o John Cena, mas não é. John Cena, o John Cena. Eu achei muito bonito isso aqui. Tão bonito que eu fiz uma camisa, não dá nada, galera? Mano, muito na hora, muito na hora. Tem uma vimbrada dele aqui, né? Calvão de cria mesmo. Caralho, não é não? E a gente pode, né? Já começar a montar as coisas aqui pra batalha, né? Pô, da hora. Da hora, da hora. Eu achei muito louco ver pessoalmente assim. Mas, ó, galera aí do canal, bota uma pilha pra ele roubar. Mano, se ele montar um robô, eu tenho certeza que fácil, fácil a gente leva ele pros Estados Unidos pra competir. Porque as coisas que esse cara aqui faz na casa dele, com as coisas que ele tem, imagina quando ele... Eu vou fazer um robô. Nós já falamos inglês. Together, somebody, and ever. Isso aí é mais fácil também. É a mesma coisa. Me bota lá na entrevista. How about you, man? Onde já era, mano. Mas, mano, você tem que montar um robôzinho pra você, velho. Isso aqui é muito da hora. Você tem arena, você tem os engenheiros pra te ajudar, você tem o cara da usinagem. E a galera da comunidade é muito receptiva também. Eu acho que, mano, vai dar bom. Vai ser top. Vai dar bom. Ah, o pessoal agora não vai me dar paz. O Super Poderoso Casero. Certeza que você não vai ter a paz agora. Mas quem é o Super Poderoso? Super Poderoso Casero. Vai ser o nome. Vai ser o nome já. Cara, sensacional. Galera, meu, muito 10. Nós vamos pôr algum na arena ainda hoje? Vamos, vamos lutar. Ele só tá carregando a bateria dele ali, mano. Já, já. Um vai sair explodindo. Então, galera, ó. Se inscreve no canal do Ratão pra você ver a última competição que eles fez. E a próxima que ele vai fazer, que ele vai pro Estados Unidos. Semana que vem, tô lá. Batendo os caras lá. E, meu, sensacional. Isso aqui é muito louco. Se você tem um filho que curte pra caramba, incentiva, né? Incentiva. Legal que o Sporting incentiva a educação, mano. Incentiva a tecnologia. É muito louco. Entendeu? E a gente tá precisando de muito incentivo no nosso país em relação a isso. Porque, cara, tem muitos profissionais que manjam demais. Tipo, ele aqui, ele é engenheiro elétrico. Véi, e a gente perde essa galera pra fora. Porque vem uma empresa do Canadá, do Reino Unido, Estados Unidos, do caramba. Vem o potencial do cara, ele já tem a liberdade de pagar em dólar aqui, pô, se encontrar um com os agentes, né? E, mano, ele vai trabalhar pra empresa lá fora. E a gente podia tá realizando coisa aqui, entendeu? Isso, então é um esporte aí sensacional pra esse moleque aí ficar ninja da galáxia. É isso aí. Muito 10, cara, muito 10. Bora, bora lá. Bora. Vou sentar de alguém em cima do robô pra ficar vendo a imagem, a visão do robô, né? Isso lá. Primeira pessoa. Cima do ré. O problema é... Vamos pegar o celular. Celular é do Leandro, hein? Você não faz tocar do celular? Do Leandro Sorrasqueiro ou do Leandro do Letras J? Olha lá, mano. Caraca, aí eu gostei, ó lá. Caraca, tem até arquivancada, velho. Deixa eu ligar aqui a... Ali é geral, hein? Ali é geral, hein? Ali é geral. Porra, que luxo. Ô, Henrique, vamo? Vou ligar aqui o meu, hein? Você filma nós aí, mano? Tem cara que tem... Opa! Aí filma também a arena e tal. Como é que eu vou fazer as minhas stories? Ah, então calma aí. Você filma? Você cronometre, então. Oi? Oi? Cronometre, viu? Foca na batalha. Foca na batalha. É que eu viajo... Eu viajo quarta vez. Você que dá a largada, Maldonha. Eu, eu, vou começar? É, você que vai dar a largada. Vem pra cá, ô... É, fica perto dos dois aí. Então, preparados? Preparados. Fala a cada 30 segundos o tempo. Tá. 3, 2, 1... Valendo! Fala a cada 30 segundos. Fala a cada 30 segundos. É, agora ela parou. É, agora ela parou. Um minuto e meio Falta um minuto Boa Um minuto e meio 10, 9, 8, 7, 6 2, 1 Fim de luta Boa Dessa vez eu não pertei o botão nela Eu quase pertei Mano, parabéns Você está ligado que você ganhou, né? Eu não sei muito das regras Mas eu acho que quando empurra para a parede Você ganha a ponta, né? É, é aquela categoria de É, o meu não consegue Empurrar para a parede Então, velho, deu uma quebradinha ali Onde vai as pontas de solda, né? Ah, isso é soldado ou não é dobrado? É dobrado soldado, só que quando dobra Fica frágil Mas foi da hora, mano Deu muito para testar o meu robô, velho Muito bom, velho Eu quero ver agora Onde é que arrebentou a correia do meu É que, ó O meu só saiu a correia Mas é que a minha correia está um pouco Frouxa Ah, está frouxa, né? Eu comprei outra polia para trocar Só que não conseguiu O que você acha que quebrou o meu correio? Foi o teu Foi a porra tua? Não sei Tem que ver na gravação Eu acho que acontece Olha lá, arrancou o pedaço Deu a tua arma, né? Ah, deve ser a solda É a solda O que acontece É que, tipo Quando você recebe uma pancada muito forte Debaixo para cima Você roubou inteiro o deform Se você não vêem também Aí o que acontece A minha hélice corta a minha Eu acho que é isso Já é a terceira vez que isso acontece Eu acho que só está aqui machucado antigo, né? Sim Então foi provavelmente isso Foi a hélice que cortou Vamos tirar a hélice para ver as porradas, mano Vamos, vamos Dá um negócio no coração, velho Dá, velho Mas você está queimando Você é louco Muita hora Velho, estou muito feliz Porque o meu robô durou mais do que 20 segundos Ah, moleque Olha, a gente está aqui comentando todos os estragos Olha, até a parafusinha aqui zoou Isso aqui é um M8? É um M8 da arma aqui, ó Da arma, né? Aqui, ó Não, é doente da arma aqui, ó Ele quebrou aqui Então, galera A gente chegou na convicção que O Zamata ganhou de novo Por quê? É por pontos A gente contou os pontos meia boca aqui Mas o robô dele tem mais empuxo para poder empurrar para a parede Quando empurra para a parede, conta ponto, né? Isso Então, eu não consegui empurrar nenhuma vez para a parede Eu não vou nem contar as porra de destruição Mas assim, o que eu estou feliz é que o robô continuou andando O sistema de locomoção tem que dar uma melhoradinha porque está ainda coisando E aí, pô, mano, eu vou precisar da tua ajuda É que eu viajo quarta-feira Amanhã na Italaus, né? Eu viajo quarta-feira Mas, ó, a gente vai tentar entender o que aconteceu aqui, ó No próximo vídeo Então, amanhã vai ser já a preparação para poder meter o pé Vamos tentar aí, cara Hoje foi muito aprendizado A gente está aqui agora vendo as coisas E eu vou mostrar no próximo vídeo tudo o que aconteceu aqui Beleza? Então, deixa o like Vai lá no canal do Letra Jovem Que a gente está fazendo praticamente um vídeo institucional É, nós estamos fazendo agora o elevador super poderoso caseiro Isso Tem outros negócios muito loucos Mano, a gente não Eu não quero participar dessas ideias do GNV Explosivo, não Mas se você quiser ver a comemoração dele de um milhão Vai ser uma bamba Vai bombar, vai bombar Vai bombar, você é louco E a gente já, mano A gente tem que armar conteúdo junto A galera já me cobra isso, ó Top, top demais Então, é isso aí, galera Vambora